Em 99, quando Shia Mala lançou O Sexto Sentido, eu e todo mundo achamos que estava aí um novo Steven Spielberg. Que engano. Os dois filmes seguintes dele, de corpo fechado e sinais, até tinham várias qualidades que sugeriam o seguinte. Tá bom, o desfecho é uma bobagem, não é tão legal quanto O Sexto Sentido, mas tem muita coisa aqui que indica que é só uma questão de tempo até o cara acertar de novo. Ele fez um fenômeno pop antes dos 30 anos de idade, não é justo esperar que a cada filme o cara repita um sucesso desses. Mas o fato é o seguinte, eu nunca vi um caso de involução tão sistemática e tão implacável quanto o do Shia Mala. De lá pra cá, ele fica pior a cada filme, fica mais estúpido a cada filme. De A Vila, A Dama na Água, A Dama na Água era um horror. O Fim dos Tempos, que era a maior bobagem que eu já vi. A Agora, O Último Mestre do Ar, é assim, não é que ele está piorando um pouco a cada filme, ele passou agora da taxa aritmética para a progressão geométrica. O Último Mestre do Ar, adaptado de um desenho animado do Nickelodeon, tem uma história incompreensível de nação do fogo, nação da água, nação da terra, nação do ar. Tem um menino chamado Ang, que parece um monge tibetano, um mini monge tibetano, que é o único capaz de colocar todos esses elementos em harmonia, mas a nação do fogo é imperialista, ela quer destruir todas as outras. Primeiro, não é porque uma coisa é feita para a criança que ela tem que ser idiota. Muito pelo contrário, justamente porque é para a criança que deveria ter um mínimo de inteligência e de coerência ali. Segundo, o Shyamalan piora até as últimas consequências, o que já era ruim. Os cenários são, parece assim, carro alegórico do carnaval. Os atores são péssimos, a lógica é inexistente, os diálogos são horríveis, e a distribuidora brasileira piora isso aí com uma dublagem em carioquês que é incompreensível. E a direção dele é muito amadorística. Eu não entendo como uma pessoa pode desaprender aquilo que ela já sabia, e tão rápido. Tem uma explicação para isso. Há tempos, as pessoas do meio da indústria cinematográfica estão prevendo que algo assim vai acontecer com o Shyamalan, porque ele é um diretor que não dialoga. ele usou todo o cacife que ele ganhou com o sexto sentido para se encastelar. Ele dirige, ele escreve, ele produz, ninguém dá palpite, ou seja, não tem ninguém que diga a verdade para ele também. E a verdade é que aquilo que ele acha inteligente não é. Aquilo que ele acha interessante não é. E nesse filme, aquilo que ele acha que é bonito é horrível. Eu não vou viver em paz até que eu o encontro. E pior, o Shyamalan acaba nesse filme com o único trunfo que ele teve até nos piores filmes dele. Se ele tem um talento específico, é de fazer aquilo que é absolutamente normal parecer estranho e ameaçador. Esse sempre foi aquele ponto de inflexão que ele usou nos filmes dele. Tudo que você está vendo parece cotidiano, corriqueiro, mas guarda uma ameaça, guarda um segredo, guarda um mistério. Aqui, em se tratando de uma fantasia, já não é normal. Então, a única coisa que ele poderia tirar da história não está à disposição dele. O único mistério aqui é por que raios alguém financiou um desastre como esse. A CIDADE NO BRASIL